Mais um vídeo e aqui ó, hoje eu vou fazer um vídeo pra vocês nunca mais esquecerem Se vocês esquecerem da carta pokémon, vocês vão ver esse vídeo, porque esse vídeo é de carta pokémon E as cartas de energia não vou explicar hoje, eu vou explicar amanhã E eu vou pegar a primeira carta pra vocês verem como é que ela é, e eu vou indicar, tá bom? Pera aí, vai, me dá minha carta Ah, pronto Essa aqui gente, tem 70 de vida Ela tem 70 de vida Olha, tem 70 de vida 70 de vida E o nome dela é, sabe qual? É Vini Pê Dê Vini Pê Dê Vini Pê Dê E ela não é tão forte, porque ela só dá 10 Que benda Então gente Então gente Essa aqui Parece forte, mas não Não é Não pegue essa carta de jeito nenhum Doe pra seu amigo Ou se você tiver duas Ou se você tiver duas Não doe nada Porque se você conseguir 50 ou 100 Você pode trocar Amém você vai conseguir uma carta rara Na verdade Fique com essa Fique Fique Não trope para ninguém Uma Dessa Aqui Dá uma rara Uma rara Muito rara Tá bom Também E agora É a outra Carta Gente Eu acho que vocês Já conhecem Esse bicho Aqui E ele Também dá É a mesma coisa Só que o nome dele É Rol I Co Li Rol 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 E Você É a mesma coisa É 10 de dano 70 de vida Agora Vamos Para Próxima Carta Pokémon Rol 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 Ore Gente Ele tem 70 de vidro E 20 de dano E o nome dele é O nome dele É Cofing Sabe por que? Porque ele tem Esse negócio aqui E espirra um Ácido Ross Isso aqui é muito bom Porque isso aqui sai de todos os lados E todo mundo Vem pra esse Pra essa fumaça Você pega E você Consegue pegar E é muito bom Ver isso De estimação É Você tiver Isso aqui Coloca de estimação Que É bom É bom É bom É bom É um cachorro 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 Vocês podem Vocês podem Ver Você Nemo Ó 20 de dano Ele dá 30 de dano Na verdade E 70 de vida E o nome E o nome desse cachorro É Rokiruf 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 É muito bom Saber Essas caixas Porque Gente Essa aqui Eu já sei Que vocês sabem Mas eu vou mostrar Eu já sei Que vocês conhecem Já sei Que vocês Têm de pokémon Mas eu vou Explicar Como é Que ela é Tem 70 de vida E o nome Dele É Kubi Não É Kubifu Kubifu É que nem Kongifu Mas é Kubifu Vamos Carinho Fiz uma carta Pokémon Espera aí Espera aí Gente Tá bom Tá bom Tá bom Tá bom Vou trazer mais uma carta Essa aqui Pra quem Assiste Pokémon Já sei que conhece Mas Eu vou Explicar Tem 60 de vida E dá 20 de dano E O nome Desse Desse Coelho É Escorp Escorp Bell's Escorp Escorp � Escorp De um Escorp Escorp Desse потом